Cedo a palavra do deputado, a ilustre deputada Alice Portugal para uma breve intervenção, um minuto. Senhor presidente, na tarde de hoje tivemos uma belíssima sessão em que esta Câmara pediu desculpas e devolveu o mandato dos 14 deputados cassados em 1948. E essa galeria teve um papel cívico importante, educada, atenta e ao mesmo tempo sedenta para garantir o direito dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Esse exército civil da saúde brasileira que vai nos rincões mais longínquos do nosso país onde ninguém vai levar a vacina, a pesagem de uma criança, a pressão de um idoso, o combate às endemias mais primitivas ainda que temos dos rincões e das periferias pobres das grandes cidades. Por isso estou aqui perfilada com os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... 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 Um segundo encaminhamento...